Música Olá pessoal, eu sou Rafael Correa, cavaleiro e instrutor de equitação aqui na cidade de Foz do Iguaçu e o novo colaborador do Hipismo Eco. Através desse quadro semanal, Galopando com os Correias, a gente vai abordar diversos assuntos, sanar diversas dúvidas e conhecer ainda mais sobre o dia a dia dos cavalos. Teremos também a participação de profissionais das áreas específicas do manejo com cavalos, tratadores, veterinários, treinadores de cavalo, instrutores de equitação. Então se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade com o seu cavalo, ou simplesmente quer debater e trocar ideias com relação a equitação, com relação a cavalgadas, vem nos procurar, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua história, me conte sobre o seu cavalo, me conte qual é a sua modalidade esportiva ou se simplesmente você monta por prazer, se você monta a passeio. O Galopando com os Correias, junto com o Hipismo Eco, quer conhecer você, quer conhecer o seu cavalo, a sua história e quer debater e ajudar você a tirar as dúvidas do dia a dia, as dúvidas do cotidiano com os cavalos. Se você quer conhecer um pouco mais sobre mim, aqui na descrição desse vídeo você encontra nossas redes sociais, você pode conhecer um pouco mais sobre mim, sobre minha equipe de trabalho. São mais de 15 pessoas trabalhando em prol dos cavalos, trabalhando em prol de treinamento, de cuidados e de manejo com os cavalos. Então não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo qual é a sua dúvida, contar a sua história, trazer novas informações para que a gente possa ir atualizando os vídeos semanais, tá bom? Eu quero conhecer você, quero conhecer a sua história e te ajudar ou simplesmente conhecer você e conhecer o seu cavalo. Qual é a raça do seu cavalo, qual é a sua modalidade esportiva, cuidados com os cavalos, tá? O Galopando com os Correias está aqui para te ajudar nesse quadro semanal dentro do Hipismo Eco. Então se você quiser conhecer mais sobre mim, aqui na descrição do vídeo você encontra tudo sobre mim e minha equipe e deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e vamos aumentar essa corrente de pessoas que são apaixonadas pelos cavalos. Então espero vocês toda semana aqui no Hipismo Eco, Galopando com os Correias. Espero vocês, até logo, um abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend